Olá pessoal para o nosso canal dessa vez nós vamos aprender a fazer croissant croissant folhado de frango vamos aprender passo a passo essa é uma massa semelhante a massa folhada do vídeo anterior porém essa massa leva fermento fermento para pão é um salgado bem procurado e aí vocês vão ver que é fácil de fazer também e vamos aos ingredientes que nós vamos usar é bom pessoal nós vamos usar nessa receita 300 gramas de trigo sem fermento uma colher de sopa de açúcar meia colher de sopa de sal e 15 gramas de fermento biológico para pão e também vamos usar aproximadamente 300 ml de leite e vamos ao passo a passo da receita e bom pessoal essa massa ou é o mesmo procedimento das que nós estamos acostumados a fazer é só misturar os ingredientes secos vamos misturar eles sobre a bancada você pode também tá usando uma bacia uma vasilha e agora vamos acrescentar o leite e vamos ver o ponto de massa e olha aos poucos vamos mexendo e vamos ver se vai precisar de mais ou menos leite e ao mexer você vai sentindo se é preciso mais um pouco de líquido e olha sobrou um pouquinho de leite e eu senti que a massa já está no ponto agora só vamos sovar essa massa e como é uma massa para salgado assado temos que sovar bastante para o nosso salgado ficar macio e no caso de quem tem cilindro misturou após misturar massa é só cilindrar e deixar massa no ponto e olha é o mesmo procedimento e vamos rasgando a massa e puxando ela e pressionando ela sobre a bancada assim nós vamos alisando ela e deixando a nossa massa bem homogênea e lisinha estou sentindo que ela já está ficando no ponto pessoal aí nós vamos passar para o processo de empanar e agora pessoal eu vou estar jogando um trigo sobre a bancada e nós vamos estar folheando semi folheando essa massa para para este processo nós vamos estar utilizando 125 gramas de margarina de folhear é uma margarina é profissional você vai achar em atacados ou em casas especializada para produtos de padaria bom já abri um retângulo cortei a minha margarina em lâminas e agora eu vou colocar ela no meio da nossa massa e vamos fechar dobrar e dobrando as pontas para dentro para que a nossa margarina fique dentro da massa e vamos começar o processo de abrir a massa joga um pouquinho de trigo e vamos com cuidado abrindo essa massa e lembrando que esse processo não dá para fazer no cilindro porque o cilindro vai expulsar a nossa margarina de dentro da massa e com rolo você vai com cuidado abrindo a massa e assim fazendo as suas dobras para folhear essa massa e eu tiro o excesso de trigo continuou abrindo sempre o necessário para massa não ficar muito ressecada vamos fazer a primeira dobra de três e agora põe um pouquinho mais de trigo e vamos abrir ela novamente essa massa não é preciso fazer o processo da massa folhada que sempre vamos estar levando no frizz para gelar e nós podemos fazer as dobras e folhear ela só de uma vez bom vamos abrindo e ela tem uma resistência Zinha é mas com cuidado nós vamos abrindo ela novamente para fazer mais uma dobra de três e eu ponho um pouquinho de trigo quando você perceber que a margarina está querendo sair da massa coloca um pouquinho de trigo em cima que aí vai dar para você continuar trabalhando com rolo e pronto agora só tirar o excesso de trigo e dá mais uma dobra é mais uma dobra de três e agora pessoal vamos deixar ela descansando por aproximadamente uma meia hora para que o fermento deixe a massa ficar mais soltinha E aí é bom já se passaram meia hora e agora nós vamos estar abrindo a nossa massa e cortando e cortando os nossos corações é importante abrir a massa uma espessura bem fina para que o nosso corações não fique muito maçudos sempre de dentro para fora e você vai perceber que é mais fácil de abrir assim e sempre de dentro para fora e pronto já está chegando quase na espessura ideal para nós cortarmos os nossos corações e pronto a nossa massa já tá chegando no ponto pessoal e agora nós vamos já começar a cortar os nossos corações e eu vou tirar o excesso da massa e nós vamos estar utilizando e uma outra hora e olha veja que eu não estou usando o molde do coração eu tô cortando no formato Zig Zag e as pontas nós vamos estar utilizando em uma outra hora e o recheio é recheio de frango tradicional pessoal mas o recheio também você pode fazer da sua preferência o que mais você gostar observação pessoal eu dei um corte embaixo na massa para poder facilitar na hora de enrolar os corações agora é muito fácil é só você enrolar ele bem apertadinho e deixar as pontas para baixo para ele não desenrolar na hora de assar pronto muito rápido e prático e bom pessoal assim que nossos corações estiverem enrolados vamos pincelar eles com gemas e vou levar eles para assar em forno de 200 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos olha assim que eles ficam depois de assado espero que vocês tenham gostado vocês gostando deixe o seu joinha se puder compartilhem e se você é novo no canal se inscreva e não deixe de clicar no sininho assim você vai receber de primeira mão todas as novidades do canal um abraço até mais